1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ló Ré Ló Ré Eu sou o professor Clóvis Martini de Barros do TheMusicHouse.com.br e vou fazer você tocar sua primeira música em 6 minutos Veja que moleza Você vai colocar dedo 1 na primeira casa, segunda corda Tocar somente as duas cordinhas de baixo aqui Vai produzir o acorde de Dó simplificado O próximo acorde você põe dedo 1, primeira casa, primeira corda E dedo 3, terceira casa, segunda corda E toca somente as duas cordinhas de baixo aqui Você produziu o Ré menor simplificado Somente com esses dois acordes é possível tocar toda esta música Sucesso do Skank Ok? Então vamos à batida Você vai fazer assim Baixo, baixo, cima De novo Baixo, baixo, cima Aí vai para o Ré menor Baixo, baixo, cima Mais uma vez Baixo, baixo, cima Gente, agora o desafio vai ser o seguinte Você vai fazer assim Um, dois E Um, dois E Você vai contar só isso Ok? Vai Um, dois E Um, dois E Falando o nome do acorde Dó, Dó, E Ré, Ré, E Fala comigo em voz alta Dó, Dó, E Ré, Ré, E Agora nós vamos fazer um pouquinho mais difícil essa batida Olha o desafio Baixo, baixo, cima, cima Ok? Mais uma vez Baixo, baixo, cima, cima Aí muda o acorde Baixo, baixo, cima, cima Ok? Só que agora nós vamos colocar no Ré o dedinho 3 aqui Na terceira corda, segunda casa Vai ficar um som mais cheio E no Dó nós vamos tocar as três cordas de baixo Assim Certo? Então vai ficar assim Baixo, baixo, cima, cima Ok? Vai lá comigo Baixo, baixo, cima, cima Muito fácil Agora eu vou te dar a batida completa Baixo, baixo, cima, cima, baixo Baixo, baixo, cima, cima, baixo Acabo de te apresentar a batida mais popular do rock pop nacional Gente, muito tranquilo tocar essa música Desde que você saiba contar até quatro Como assim? O bumbo vai fazer BUM A caixa PÁ Dois Aí o bumbo Três A caixa PÁ Quatro Certo? Muito simples Nós fizemos várias aulas disso Quem não entendeu Veja as aulas da playlist As aulas anteriores Que vai ficar muito claro Aí você tem que saber o seguinte Em todo o tempo um tem um acorde novo O senhor qual acorde novo? O Dó Depois o Ré A música toda é Dó e Ré Vamos lá então? Olha que tranquilo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ré Dó Ré Cantando Ré 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 Viu que tranquilo? Toda a música vai seguir exatamente nesse formato Em todo o tempo um entra o acorde novo E você prestar atenção nos tempos dois e quatro Que são as suas referências da bateria Se essa aula foi importante para você Deixe um like, deixe um curtir, deixe um compartilhar Deixe um comentário Porque assim a Mia e eu ficamos muito felizes e animados para postar novos conteúdos para você Deixe um comentário